Do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista Revolucionário, estão aqui companheiros da LERQI, da Unidade Vermelha, da Aliança da Juventude Revolucionária, da União da Juventude Revolucionária, do Sindicato dos Correios de Minas Gerais, da oposição ao Sindicato Peledo dos Correios de São Paulo, do Sindicato dos Visionários Públicos de Belo Horizonte. Está aqui a direção do Sindicato dos Frios do Estado de São Paulo. Estão aqui os companheiros, estão aqui professores de várias regiões da oposição à diretoria da POSB. Estão aqui os companheiros Black e Black. Estão aqui os companheiros da Nova Democracia. Estão aqui dezenas e centenas de companheiros anarquistas, comunistas e anarquistas do mundo. Estão aqui os companheiros de jornais e o Espírito do Jornal Nova Democracia. Falaram aqui companheiros do Sindicato dos Motoristas. Falaram aqui. E tem companheiros aqui da esquerda marxista do PT. Foi de jornal Voz do Belo, da União das Favelas e Voz do Grande. Foi de jornal Voz do Belo Horizonte. 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 Obrigado.